E agora a reportagem sobre a operação que aconteceu nessa comunidade no Rio Oito pessoas mortas, segundo os policiais, eles estavam fazendo patrulhamento, foram atacados a tiros Só que os familiares das vítimas afirmam Fecha o microfone que eu vou espirrar Os familiares aí das vítimas afirmam que esse ataque seria, na verdade, uma briga da PM Porque um sargento foi morto e aí a polícia entrou na comunidade e atirou em todo mundo Reportagem no ar Sete dos oito mortos foram identificados Cinco deles já tinham passagens pela polícia Um outro menor de 17 anos não tinha anotações criminais Mas usava uma roupa camuflada, parecida com a do restante do bando Segundo a polícia militar, eles estavam preparados para o confronto Os mortos fariam parte do bando do traficante Antônio Hilário Ferreira O Rabicó, que domina a comunidade Ele instaurou ali uma política de banho de sangue Matando seus antecessores na liderança local do tráfico de drogas E também investindo duramente, tanto contra a polícia E contra as outras facções que operam ali nas comunidades vizinhas Moradores, familiares e agentes do BOPE devem prestar depoimento A polícia civil quer saber o que de fato aconteceu durante o confronto E por que eles demoraram tanto para ser avisados Só um dia depois da operação A perícia foi realizada na área Carros e motos foram revistados Representantes da defensoria pública estiveram no local Segundo os moradores que retiraram os corpos do mangue Os homens estavam com sinais de tortura Mas peritos da polícia civil afirmaram inicialmente o contrário Que esses sinais não foram identificados Todos foram mortos com tiros de fuzil Uma idosa de 70 anos foi atingida no braço por uma bala perdida Ela já teve alta e passa bem Este bar que fica próximo ao mangue também teria sido destruído pelos PMs durante a operação Familiares afirmaram que a chacina seria uma retaliação Após a morte do sargento da polícia militar Leandro da Silva Durante uma patrulha na comunidade no dia anterior Todos os aspectos desse caso sejam elucidados mais rapidamente A polícia militar tem esse interesse Estamos fornecendo todos os dados possíveis e necessários Para a nossa co-irmã Para que tudo corra na maior transparência possível E isso acontece muito no Rio de Janeiro O Jorge sabe disso Matou polícia no outro dia Chuva de bala na comunidade Contudo que a maioria dessas pessoas mortas Desses homens mortos Eu acho que pelo menos três não tinham Três ou quatro não tinham passagem pela polícia E dois tinham Então agora precisa ter uma investigação séria Verdade Geraldo E o que me chama a atenção é essa informação que precisa ser confirmada Do atraso do motivo pelo qual saber Por que a polícia civil não foi informada Ou foi informada de forma muito tardia Essa é a coisa que chama um pouco a atenção nesse caso Mas como disse o porta-voz Vamos aguardar a investigação A verdade é o seguinte Mataram os caras um par de horas atrás Aí só avisaram depois de 10, 15 horas